Qual que é o prazo aqui de entrega e quando está sendo investido? Então, a gente entra aqui, né, só para... Estamos aqui com o nosso secretário da Pessoa com Deficiência, secretário de Infraestrutura, e aqui é um centro de referência para pessoa com deficiência. É um dos primeiros da região metropolitana, né, aqui acho que da região da BCA é o primeiro centro de referência que vai ser inaugurado. Aqui são mais 90, 120 dias entre obra e montagem. Então, a gente quer inaugurar no mês de agosto deste ano. Entramos na fase final, agora vocês estão vendo que basicamente é forro e piso, né, que falta, depois já entra no acabamento final mesmo, para funcionar. Aí o secretário vai explicar aqui o funcionamento, qual é a ideia. Mas como todo centro de referência, é um lugar de acolhida, de atendimento, que as pessoas, como o próprio nome diz, têm essa referência. E a gente, quando criou a Secretaria da Pessoa com Deficiência, ela já tinha essa característica para a gente focar nesse cuidado dessas pessoas que têm algum tipo de limitação e precisam de uma atenção especial do poder público. Infelizmente, a gente criou e veio a pandemia. E agora, principalmente nesses últimos meses, a gente vê que não só as obras, os programas, têm saído do papel com mais intensidade. Então, é um equipamento que a gente tem muito carinho, que é muito importante, tem muita sintonia com uma gestão e uma cidade que cuida de gente, que entende que obra e estrutura física é importante, mas que ela só faz sentido se ela melhora a vida das pessoas. E aqui é um caso, para nós, muito simbólico.